Agora o bicho vai pegar! 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 Salve meus doguinhos brothers, Stephanie na área Valeu doguinha de briga, vamos que vamos Coliseu na área Coliseu tá pesada hoje aqui no Jepta Cepait E as doguinhas já tão saindo no mundo de verdade, hein? Tá bonita a briga A doguinha de azul ali já tá bem cansada, né? Acredito que seja a Juliana Gomes, da Furacão Master Team Final de round Salve, salve, vamos lá, vamos pra resenha Perguntaram aí da luta do... Acho que é Larissa, né? Luta do Heitor A luta do Heitor, Larissa, vai ser a 17ª luta Vai demorar pra caramba ainda, beleza? Quem mais? Quem mais quer saber da luta? Salve, Mário! Da hora, meu doggy brother! Bat Jana, meu doggy brother! Sous-titrage Société Radio 1 Obrigado. E está aí, ó, vitória da Joyce Santos, Killer Beast e Taquera, categoria de 60 quilos. E está aí, ó, vitória da Joyce Santos. E eu estou chegando, estou chegando e é de bicho. Pode parar com essa marra, pode parar com isso. Não dá bombeira, não, você está na minha mão. Segunda-feira é só história pra contar. Não tenho ideia, não, não quero confusão. Mas vamos juntos que hoje o bicho vai... ...